Se lembra aí pessoal, eu fiz um vídeo que o cara tava botando piso aqui, começando o piso, ele falou, eu perguntei quanto metro ele botava por dia, ele falou que botava 70 metros por dia, aí botou 70 metros, mas olha o que aconteceu, soltou todo o piso, soltou tudo, agora o rapaz tá tirando a massa, tirou tudo, quer que adianta fazer bastante metro por dia e o servindo prestar, aí o que aconteceu foi isso, o dono aqui teve um prejuízo danado, soltou tudo, soltou todo, ele não botou cola aqui, tem que ser cola dupla, ele não botou cola aqui, só no chão aí soltou, olha, saiu inteiro, é um prejuízo danado, soltou, falou! Uai, seu app de vídeos curtos!